Música Música Eu disse que era pro mundo eu salva A raiz era tudo falsa Até tudo se quebra Sobre mim e colônio Troquei de mágica Dentro do meu lugar Desci até no pesadelo sensível Colo um vasinho de mágica Só quero escapar Desci até no pesadelo sensível A gente vai que voltar novamente Tão tempo pra salvar seus presentes Passando ou retornar Criando o futuro interior De onde há que perder De onde não tenha que me esquecer Volto quantas vezes precisar Se isso me trouxer você Se queira pro mundo eu salva A raiz era tudo falsa Até tudo se quebra Sobre mim e colônio Troquei de mágica Dentro do meu lugar Desci até no pesadelo sensível Colônio assim de mágica Só quero escapar Desse eterno pesadelo sensível Troquei de mágica Troquei de mágica Só quero escapar E caso E caso Tamo de volta E caso Meu desejo localizar E sem feridas existentam Põe minha alma Se esforço Juro que não vou te abandonar Troquei de mágica De todo o meu lugar Desci até no pesadelo sensível Troquei de mágica Troquei de mágica Só quero escapar Desse eterno pesadelo sensível Se inscreva no canal.